Conclusão, olha só, tem uma revisãozinha, processos BIM, modelos BIM registrados em suportes, por quê? Porque são produtos, são obras e tem autores, assim como ocorre com desenhos técnicos e levantamentos em papel. Isso está na lei, misturado com a lei 2378 do CAU, a lei do 9610. Pois é, o pessoal do Contratos BIM aqui está perguntando da instituição da réplica, na verdade não, porque eu acredito que não, porque o que foi duplicado foi o projeto, não foi a obra. Porque o que o arquiteto vendeu, o que o engenheiro vendeu, mas a pergunta é ótima, o que o arquiteto vendeu, o que o projetista vendeu, o engenheiro vendeu, é o projeto. Então, mas se o computador onde está a cópia do projeto for encontrado, você destrói o PC da pessoa, o Mac da pessoa. Já vou me divertir bastante. E a pessoa vai pagar 3 mil vezes o valor do produto, então eu vendi o projeto por mil reais. E tem uma cópia desse projeto em outro lugar e está sendo executado aquele projeto. Um outro arquiteto emitiu um ART com o meu projeto. Esse arquiteto que copiou o meu DWG, que copiou o meu modelo, ele vai pagar 3 mil vezes o valor do meu projeto. Então, por exemplo, eu vendi para o Contratos BIM aqui, eu vendi para a Ania, por exemplo, e eu vendi o projeto para a Ania por isso. 5 mil reais. Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Se, suponha assim, foi baralhado, a pandemia, não queria, não é isso aí. Aí, a Ania pagou 5 mil. Aí, veio o Ricardo. O Ricardo pegou o meu projeto. Conheço o Ricardo, posso brincar com o Ricardo. Ricardo, sem vergonha e tal, claro que não. Mas ele pegou o meu projeto e vendeu por mil reais. Não interessa. Se descobrirem que ele copiou o meu projeto, ele vai pagar 3 mil sobre 5 mil. Porque foi o valor que eu vendi. Treta, hein? Treta. E uma retada no computador. Interessantíssimo isso aí. Pô, vamos ver o preço do software. Como é que está esse software super caro? Semana que vem, quarta-feira, às 7 horas. Nós vamos falar sobre softwares níveis. Vamos falar sobre programas, código aberto. Porque assim, não vai dar, eu sei. Você pode usar o FICAD, é um programa gratuito. Você pode usar o Blader Bean, é um programa gratuito. Mesma coisa, você tem contrato com projetista para fazer um projeto de reforma. Caso haja projeto. Aí, o projetista vai fazer um projeto de reforma. E vai emitir uma ERT para fazer reforma. Eu acho pouco provável que alguém copie um projeto de reforma. Porque o projeto de reforma não é um projeto da residência. É um projeto da reforma. Então, aí, eu acho pouco provável que alguém copie o projeto de reforma. Porque o primeiro projeto era o projeto original. São diferentes projetos. É uma obra só. Quer dizer, é uma casa só. Mas são dois projetos. Mas é a mesma coisa. Se alguém copiar o meu projeto de reforma, eu acho que a utilidade disso seria se a pessoa tivesse uma casa igual a minha minha, já antes, e copiou a reforma várias vezes. Aí, isso enquadra também. Ou, às vezes, é uma construção modular. Ou, às vezes, realmente, eu vendi um projeto igual, em vários lugares, e o cara que fez uma reforma, o cara que ia copiar. Pode até ser. Interessante a pergunta do Weber aqui também, pelo Goldsmith. Pode ser. Tudo bem. Então, sendo assim, a legislação de 8s autorais se aplica ao modelo BIM e ao processo do BIM. É, se aplica. Portanto, tudo. Isso aqui é uma repetição. Processos BIM. Eu coloquei aquelas coisinhas que eu já coloquei lá no meio da apresentação. Lei 2378-2010, resolução 139-2017, e o equivalente que o Ricardo colocou aqui, né? Agradeço ao Ricardo aqui, colocou a Lei 5.794-66, com a Resolução 318 do CONFEA. Mesma coisa. Então, por associação direta, é possível concluir que as legislações de outras áreas do setor do AECO, não é? Operam, né? Que faltou um verbo aqui, da mesma forma como ocorre com a regulamentação relacionada à arquitetura e urbanismo.